Música Tive essa iniciativa de amigos junto com o pessoal aqui do Jardim Botânico que me deu uma força e deixando esse espaço para nós e hoje a gente está dando esse curso maravilhoso com quase 40 pessoas aí fazendo um talho em madeira Eu trabalho na área de artes plásticas e eu queria expandir e abrir possibilidades de trabalho e também como artista a gente gosta sempre de evoluir Fui trazido pelos colegas com o intuito de me dominar, adquirir paciência, controle Hoje eu estou disponibilizando para o pessoal apenas um taquinho onde eles estão colocando o nome deles, aprendendo como trabalha com formão como que trabalha com martelos para chegar no acabamento e a finalização da peça A turma está indo bem, pelo barulho dá para ver né A turma muito legal, professor excelente, dá muita atenção para a gente e eu estou adorando o curso Animado, bastante Aqui hoje eles vão sair sabendo fazer o entalhe em geral Próximos módulos já vai ser para trabalhar mesmo em estátua fazer uma obra um pouco mais elaborada Música Para mim está bom, para a primeira obra né Ótimo O escultor é o operário de artes plásticas Entendeu, então é um trabalho assim moroso né É um trabalho braçal né, manual, mas muito gratificante Exige muita concentração, detalhes né Isso leva a ter paciência né Relaxa, às vezes dá umas pancadinhas no formão, relaxa a gente A oficina está sendo com quatro aulas todas as terças-feiras Às 14 horas vai até às 16 Esse é o primeiro módulo que a gente está fazendo, entendeu Com propensão a fazer no próximo ano aí um novo curso Música